E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou ensinar para vocês como ter a barra de navegação do iPhone X no seu Android sem root. Para fazer isso sem root você precisa do uso do seu computador e também de um arquivo que eu vou deixar aqui debaixo do vídeo e de um app também que eu vou mostrar para você fazer a instalação do seu Android aonde você pode configurar os gestos e também o tamanho da barra no seu Android. Uma coisa importante é que na máquina que você for fazer no seu PC precisa dos drives da marca do seu aparelho instalados. Então se você tem o Android aí da Motorola você vai baixar os drives da Motorola e instalar no seu PC. Se você tem Samsung e LG vai fazer a mesma coisa. Depois disso basta seguir o passo que eu vou mostrar e sem mais delongas bora para o vídeo. E essa aqui então é minha nave bar que a gente vai deixá-la dessa forma como do iPhone X. E para fazer isso a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na Play Store e vamos procurar por um app que eu vou deixar também o link na descrição do vídeo se chama Navigation Gestures a gente vai fazer a instalação e após fazer isso basta sair da Play Store não precisa abrir o app ainda e vamos entrar também nas nossas configurações aqui vocês vão descer até sistema entra nessa opção desce até sobre o dispositivo entra nessa opção e no final número da versão ou número da copilação você vai apertar 7 vezes até você se tornar um desenvolvedor ou programador você volta depois uma vez e aqui tem a opção desenvolvedor ou programador vou entrar nela em cima tem que estar ativado na opção programador e vamos procurar mais para baixo aqui então a opção depuração USB ela vai estar assim ó desativada e você ativa essa opção pois vamos precisar entrar pelo PC para fazer a instalação pois essa forma é sem root então precisa do seu computador para fazer isso e basta então a gente conectar o nosso aparelho no nosso computador via USB e após isso aqui no computador vocês vão baixar essa pastinha que eu vou deixar na descrição desse vídeo baixando ela você não precisa de root a gente faz o comando no PC muito fácil a gente vai extrair aqui com o botão direito e essa pastinha basta entrar dentro dela e apertar nesse arquivo aqui ó e vai abrir o pronto de comando e basta você dar um continuar os créditos desse vídeo vai para o site XDA foi eles que disponibilizaram para você poder fazer esse procedimento então vai estar aí debaixo do vídeo fez ó vai dessa mensagem que deu tudo certo e vai aparecer para você continuar e basta agora então a gente desconectar nosso smartphone vamos entrar então no app para a gente poder configurar a gente procura ele aqui então entramos nele é bem fácil aqui avançamos essa primeira etapa aqui você entra no botão laranjado e você vai entrar aqui para você configurar e ativar ele aqui ó ativamos damos em voltar voltamos mais uma vez e vamos agora avançar as etapas pelo menos no Android 8 aqui eu posso avançar o resto não precisa configurar chegou no final aqui você pode ver se funcionou ativando a primeira função vai aparecer a nova nave bar e ativando a segunda vai sumir a sua você desativando aparece a sua e desativando a primeira opção some a nova nave bar então se funcionou assim com certeza deu tudo certo e aqui temos configurações também onde você pode colocar os gestos da nova nave bar como você quiser aqui você pode estar configurando aqui da sua forma é claro esse app não é o prêmio mas ele funciona tem muitas funções e aqui você tem também ó como você deixar né a nova nave bar maior aqui embaixo ou menor né você configura como você quiser e se vocês gostaram do vídeo não se esqueça deixa aí o like gostou muito compartilha nosso vídeo eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e valeu